Vamos gravar lá mais um vídeo de Stubble, que é isso, eu tô aqui na minha cama Se vocês estiverem escutando algum barulho, é a minha paixão fazendo barulho Ela tá caindo, né? Hoje é cor proibida E hoje vai ser mais um vídeo de cor proibida Então hoje, cor proibida vai ser verde A gente não pode encostar no verde Mais uma, eu tenho três vidas Três, uma partida Tá bom, galera? Acompanhe o vídeo até o final, por favor Mais uma, eu pode até parar a gravação Tá, galera? Daí depois eu faço a parte dois E... Vamos contar o chão, não? Né, galera? Já perdendo uma vida já, né? Tomara que a gente consiga cumprir o desafio Vamos contar o chão, não? Ah, e também não conta as pessoas Ou melhor, conta sim Conta as pessoas também A gente acha que a gente já acabou perdendo a partida Porque eu tinha caído antes ali, sim Tá, não vamos contar o chão mesmo Não quero perder já, sim Eu tô com vinte e nove coroas E eu quero ter a meta de trinta A gente já tá quase pra seguir Mas você deve estar se perguntando Como é que eu não estou com o Candy Cat O meu bonequinho do Candy Cat Por que eu tinha escondido ele dentro do meu guarda-roupa? Só pra fazer um vídeo Eu acabei fazendo merda no vídeo Então depois eu tiro ele Oh, não, quase morri O cara me salvou Muito obrigado Tá, lembrando que não é pra encostar no verde Eu quis fazer um desafio Não é porque alguém me pediu Que eu quis mesmo fazer um desafio Se não na minha comunidade já tivesse falado Que me mandem desafios de StumbleGuys E se quiser eu posso fazer também desafios de Zoba Zoba, zoba, zoba Vocês me mandem Ok Vocês que falem aí Tá, a gente já tinha peido Esquece aquela partida Nem valeu Mas eu já tinha morrido Eu não quero é muito gatinho Ó Eu quero é muito gatinho Por que eu tenho quatrocentos mil gatos? Ou tenho, na verdade, quatro gatos Morreu eu tô pelado Perdemos Perdemos demais Eu perdi uma vida Porque isso aqui é verde Não Mano, já tem bola vindo pra cá, velho Mano, eu nem preciso atenção, velho Não é que tem a gente agulir aqui, ó Eu não foco a bola pra lá Eu simplesmente só sobro de goleira Porque eu nem, se quiser, sou boa Já fizeram um gol lá A gente também precisa pra dar empate Vai, vai Boa, boa Não sei o que eu tenho que fazer Mas Eu vou me usar de goleira aqui Porque senão não vai ter goleira lá Eu só vou coçar minha perna O cara se matou Pô, a gente vai ganhar Vai dar dois a três a um Não, não, não O goleira sai pra isso aqui Defendeu o troço Não, vai pra lá Isso Ai, ganhou o caminho Poxa Quantas pessoas que tem aqui no gol, galera Pra defender o gol Vamos dar um troço de joinha Sai pra lá Sai pra lá Os gols não vão ficar de vocês, não A gente já perdeu uma vida, galera Acho que vocês já entenderam Um esquema Não Não Quatro 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 gols A um Quatro a um Vocês não viram nada, tá, galera Vocês não viram Sai, sai Cinco a um Já faz Mais de um mês que eu tô com essa tosse Sem galera Tô louço chato Boa, lava, lindinha Não era oito, gente Não era oito Gente, sai daqui, tá Ninguém me dá a rasteira Ou um soquinho aí, por favor Porque eu tô com medo ali Quase que eu Tipo, eu amo esse mapa Ele é um dos melhores Só não sei se ele é melhor do que Block Dash Me comentem aí Qual vocês preferem O cara vai querer dar um soco, eu acho Ai, eu sujei Eu tinha morrido Na hora Na hora Eu achei que eu tinha caído Eu ia falar que não tinha ninguém Com soquinho E tem Ui, 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 ui Sai daqui Vai embora Caramba Eu morri Tudo bem Tudo bem, né, galera E comentem aí Qual vocês preferem Qual vocês preferem Lavalende ou Block Dash Eu não sei Porque eu gosto dos dois Mas pra mim Eu acho que eu preferiria Block Dash Não sei Falar pra vocês, galera Qual que eu prefiro Também gosto de Rony É Rony Drop? Não É, eu acho que é Rony Drop Rony Drop Também gosto, galera Eu não sei, véi Qual dos Mapa melhor Tipo, o que eu gosto, véi Eu vou dar tinta Também que eu gosto Eu prefiro uma É, eu acho que pra mim Block Dash Muito difícil Ai Um canhinho Demais Consegui fazer ali A bula Tem outra bula aqui Que dá pra fazer Tem essa aqui também, ó Mentira Que eu vim pra cá Ah, véi Tentei fazer a bula Poxa, eu também gosto desse Lapa Não tem emoji novo Olha que mentira Emote Eu vou comprar uma oferta Do Zuba Hoje Foi do Iverson Que ele surta Do nada Só por causa da comunidade Ele acabou surtando Tudo bem Eu nunca só consigo fazer Essa bula Mesmo Tipo, galera Antes de Eu tava jogando Meu Deus Eu tava jogando Block Dash Tipo, do nada Sabe aquelas Bula lá Tipo, tu fica andando E tu consegue se recuperar Então Eu fiz ela do nada Tipo, eu fazia tanto tempo Que eu tava tentando treinar ela Que eu acabei conseguindo fazer ela Assim Do nada Eu acabei não conseguindo fazer Do nada E eu fiquei Ó Na mesmação eu perdi a partida Mas eu fiquei muito feliz E deu um bug E o cara atravessou o troço Eu fico cantando essa música Não sei porquê Deixa eu tirar Aqui Sei que você me deu o coração Tá, isso Também não conta Quando você ganha, tá? Tá, merda Tá, merda Se ferro Então Acho que a gente se ferrou mesmo Eu já fiz uma bula Aqui, ó Não é aqui Mas é em outro lugar Tipo, que eu fiz uma bula E eu quase tomei um soquinho Do Megatron Megatron Aqui Eu fiz um vídeo Que eu consegui fazer essa bula Cês lembram Do vídeo Que eu fiz Tipo, a bula E eu acabei fazendo ela de novo Agora Aqui, ó Que se ferram Demais Vamos fazer aqui, ó Acho que se ferram não Oh yeah, baby Consegui Ai, eu estou com medo da Segunda roda Na Oxi Oxi O cara se recuperou ali do nada Que bui mais doido Tá bui Não sei Não sei se é bui Você acredita que sim Ai, yeah, baby Oh yeah Eu vou parar Eu devo estar estressando vocês já Yes Parece aí, blocão Eu sei Eu acho Se não me engano Esse cara Que tá aqui No meu lado Ele Ah, pelo menos A gente só perdeu Uma vida Deu bug aqui, galera Vamos ver que mapa Opa Esse mapa aqui Não tem nada verde Pegamos mapa bom, galera Pegamos mapa bom Mas vai, tá travando muito Pô, galera Tá travando muito Tá, mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Beijinhos e tchau Tchau